Olá, está começando agora uma edição muito especial do Plural, que é o nosso espaço aqui na UFPR-TV para conversar a fundo sobre grandes temas da atualidade. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no estúdio o professor Gonçalo Heribé, que é diretor do Museu de Zoologia Comparada da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O professor Gonçalo visita a UFPR promovendo uma série de cursos, expedições e palestras e é um pesquisador líder na área de Biologia Comparada, com diversos trabalhos reconhecidos mundialmente na investigação dos mecanismos evolutivos, filogenia e sistemática molecular de invertebrados. Se você não está acostumado com esses termos, não tem problema, porque eu vou ter a ajuda do professor do Departamento de Zoologia da UFPR, Ângelo Parísio Pinto, que também atua no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Entomologia da nossa Universidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Bem-vindos. Professor Gonçalo, eu acho que um bom começo é entender, antes da gente detalhar mais a área de trabalho, de estudo de vocês, eu gostaria que você comentasse o seu interesse no Brasil, do ponto de vista da zoologia, o que mais te interessa aqui no Brasil em relação à sua área de estudos. Bom, eu vou falar em espanhol, é mais fácil para mim. Brasil é um centro de biodiversidade conhecido mundialmente, e um dos meus ídolos, desde muito pequeno, é um explorador, biogeógrafo, Alfred Russell Wallace, que é bem conhecido por ter co-descubierto o princípio da seleção natural, da evolução, junto com Charles Darwin, que é muito mais conhecido. E a primeira grande expedição de Alfred Russell Wallace foi ao Amazonas e ao Rio Negro, e desde sempre me ha fascinado a biodiversidade do Amazonas, desde muito pequeno. Então, eu sempre he trabalhado com muitos colegas brasileiros, colegas que são professores aqui, estudantes brasileiros que han ido ao meu laboratório, doctorandos brasileiros que han estado trabalhando comigo, e sempre he tenido muita afinidade por a biodiversidade, sobre todo toda a zona tropical e a mata atlântica também, que é muito interessante desde o ponto de vista de evolução, desde o ponto de vista de conhecer, uma biodiversidade que eu não conhecia, porque é muito diferente, não a fauna neotropical da fauna europeia, que é a que eu conheci desde bem pequeno. Então, sempre me gostou muito vir ao Brasil. Quando a gente fala na área de biologia comparada, a gente sempre pensa naquelas relações evolutivas entre as espécies, mas, ao longo do tempo, os métodos de pesquisa foram evoluindo, se incrementando bastante. Como é que acontece isso hoje? Como é que vocês vão combinando vários métodos de pesquisa para construir, digamos assim, uma árvore genealógica genética mais apurada, mais acertada? Sim, tradicionalmente se utilizava o que é a morfologia comparada, comparar algumas características de um animal com outro animal e depois com um terceiro animal e ver como haviam estado relacionadas, como cambiavam durante o desenvolvimento embrionário ou como podíamos investigar o cambio evolutivo dessas características através dos fósiles, mas, sobre todo, era isso, comparar a morfologia. Hoje em dia, uma grande maioria dos estudos evolutivos se basam na genética, com as novas tecnologias que temos para secuenciar o ADN de todo tipo de organismos, e, sobre todo, hoje em dia, já com as técnicas mais de genômica, onde temos acesso a uma grande quantidade de informação evolutiva de cada organismo, pois, na grande maioria dos trabalhos utilizam genômica comparada ou, por menos, estudos genéticos onde se comparam uma série de genes, se fazem estudos com bioinformática e, de aí, já, derivamos as relações filogenéticas entre os organismos. Mas, ainda assim, há muita gente que seguimos fazendo estudos tanto de morfologia como de genética, tentando combinar todos esses aspectos, mas a realidade é que a grande maioria dos estudos, hoje em dia, são genéticos. Ângelo, dá para dizer que, a grosso modo, a tentativa é construir a nossa árvore genealógica da vida, né? Tem os grandes reinos, os fungos, os animais, e é entender, digamos assim, como que a vida foi se desenhando ao longo da história, né? A grosso modo, a filogenia diz respeito a essa tentativa de construir a nossa ancestralidade na árvore genealógica. Você usou a palavra correta, que é ancestralidade, né? Então, o que o Gonzalo comentou, gostaria de complementar um pouco, né? Então, inicialmente, se usava a similaridade dos organismos para propor uma certa organização da natureza. Mas, que organização é essa, né? Então, foi bem mencionado o Charles Darwin, né? Então, a evolução, que é essa descendência com modificação, ela gera um padrão de ancestralidade comum. Então, toda a vida está conectada através desse padrão de ancestralidade. Os organismos são mais ou menos próximos evolutivamente, ou melhor, filogeneticamente, né? E aí, começaram a surgir essas inferências, as análises, para tentar estabelecer qual era o nível de parentesco entre esses organismos, né? Então, no primeiro momento, sim, uma biologia comparada, né? Uma morfologia comparada entre os atributos dos animais, dos organismos, mas ainda sem nenhum método analítico, né? Isso só foi surgir mesmo métodos analíticos em meados do século passado, em 1950, 1960, com a contribuição de um grande pesquisador, que é o Willi Hennig, um alemão Willi Hennig, né? Que propôs, então, alguns métodos, alguns critérios que depois se tornaram, né? As metodologias foram evoluindo, os métodos utilizados hoje para estabelecer essa árvore da vida, esse relacionamento entre os organismos. E outro ponto que é muito importante, assim, esse é o primeiro passo, né? Propor, né? Identificar essa ancestralidade comum, esse padrão de relacionamento é o primeiro passo para investigar uma série de outros processos, uma série de outros mecanismos sobre evolução biológica nesse planeta, né? Que até que, prova ao contrário, é o único que existe vida no universo, então é muito importante, né? Então, entender como se evoluir os comportamentos, as fisiologias, né? Por que que alguns organismos têm asas, outros não têm? Quais são os processos que resultaram nessas formas de vida tão maravilhosas, né? Que são os animais, né? Sr. Angelo, me parece que esse tipo de pesquisa lida com fontes de informação muito variadas, né? Os fósseis, a paleontologia de um lado, a investigação genética do outro, né? Então, vocês precisam também de muita gente para dar conta dessas redes de pesquisa para montar justamente a árvore genealógica que a gente estava conversando, né? Isso é super importante, fundamental, né? Hoje, nós trabalhamos de forma integrativa, integrativa dos dados, então, conjunto de dados diferentes fornecem evidências diferentes sobre as questões investigativas da biodiversidade que nós procuramos responder, né? Mas eu vou tentar responder vocês de uma maneira que as nações, os países, né? São invenções dos seres humanos. Então, os organismos não respeitam barreiras, não esse tipo de barreira, né? Políticas. Então, a produção do conhecimento se dá de maneira colaborativa entre pesquisadores de nações diferentes e é fundamental para tanto a obtenção dos dados como para a análise dos dados e produção desse conhecimento ter essa colaboração entre múltiplos pesquisadores de grupos de pesquisas diferentes para responder questões diferentes, né? Com condições, infraestrutura, formação, de áreas distintas e complementar os nossos estudos e fornecer a melhor hipótese possível do que nós queremos responder. Se hoje, Gonçalo, a gente procura uma árvore genealógica mais aprimorada, mais exata, a genética hoje é quem fornece muitos dados, muita ajuda, digamos assim, com métodos dos mais variados, desde a matemática, estatística, justamente para que a gente possa levantar essa real ancestralidade da vida aqui no planeta, né? Sim, é certo e, además, há outra vantagem das questões genéticas e é que não requeram ser um experto em um grupo determinado, né? Para inferir uma filogênia morfológica, um investigador tem que formar-se durante muito tempo, aprender essas libélulas, ou os escarabajos, ou os mamíferos, estudiá-los durante muito tempo para poder estabelecer uma matriz morfológica, para comparar a evolução do grupo. Mas a genética, por sorte ou por desgracia, não requeram esses instrumentos, porque o código genético é o mesmo para todos os organismos, e há gente que não é experto em nenhum organismo especial, mas podem fazer filogênia de muitos organismos, de uma forma muito fácil, né? Obviamente, requer colaborar com expertos para conseguir os exemplares, mas, depois, a secuenciação não requer conhecê-los. Uma vez que já temos um tubo com o ADN, é muito fácil. Então, eu acho que isso também ajudou a que, de repente, haia muita gente fazendo filogênia moleculares de distintos grupos de organismos, enquanto que, geralmente, as filogênias morfológicas tienden a ser muito mais específicas. E, além disso, tem a grande vantagem de que é a única forma que temos para comparar todas as formas de vida, não só os invertebrados, mas se queremos comparar as bacterias com as plantas, com os hongos, com os animais, a nível morfológico é muito difícil fazer qualquer comparación, mas, a nível genético, é muito simples. O professor Gonçalo está no Brasil promovendo uma série de cursos, palestras, inclusive, até expedições aconteceram. Vocês foram até ao litoral do Paraná, aqui em Antonina, procurando, basicamente, um, me corri, se eu estiver errado, mas, os opilhões, digamos assim, que é lá dos aracnídeos. Contam para a gente, como é que foi esse trabalho, como é que foi essa observação da Mata Atlântica, que é um contexto muito diferente do que o professor Gonçalo está habituado lá nos Estados Unidos, né? Como é que se deu esse trabalho por aqui? Quem contestar? Angelo, queres começar? Posso iniciar, né? Então, quando eu, da vinda dele, né, imaginei que nós pudéssemos fazer algumas visitas a essas áreas que nós desenvolvemos pesquisa aqui e que temos interesses em comum, né? Estudar em alguns organismos que nós temos esse interesse em investigar tanto o relacionamento filogenético, como entender o comportamento, a morfologia desses organismos. E uma das áreas que nós visitamos é de uma grande parceira nossa, que é a SPVS, né? Uma ONG aqui do Paraná, que se dedica à conservação da biodiversidade e ela criou algumas reservas, né? E essas reservas têm sido, né, local de desenvolvimento tanto de pesquisa quanto ensino. Então, tem turmas de graduação e de pós-graduação que desenvolvem atividades nas áreas dessa reserva e pesquisa, inclusive, o que é o que nós fomos fazer lá, né? Então, obter amostras, né, da biodiversidade para investigar todos esses aspectos que nós estamos falando aqui. Então, talvez isso seja interessante a gente lembrar, né? Então, todo organismo tem seu código genético, ele é constituído de um monte de moléculas, né? E essas moléculas podem ser reduzidas a seu tamanho menor, mais atômico, que são os pares de base, né? Isso é uma informação gigantesca que nós podemos utilizar para fazer essas análises e inferir o relacionamento entre os organismos, né? Então, a partir, assim, o primeiro passo é obter os dados da biodiversidade, depois extrair esse material genético, tem técnicas para fazer isso, né? E depois sequenciar o material genético, vai criar essa biblioteca de letrinhas, que é o que nós fazemos a comparação depois através de métodos bastante sofisticados de análise, né? E por que o interesse específico nos opilhões? Bueno, o interesse específico nos opilhões é porque eu llevo muitos anos utilizándolos como um modelo para estudiar a evolução. Os opilhões, a diferença dos insectos, não voam, se voam estar no suelo, em zonas muito úmidas, então, não se movem muito. E tem um registro fósil muito antigo, de 400 milhões de anos, e muitos dos grupos de opilhões se mantém nos diferentes continentes, a medida que os continentes se han ido reconfigurando, e depois se formou Gondwana, e depois se rompiu Sudamérica, África, Austrália, Índia, e nós trazamos a história evolutiva dos continentes mediante o estudo dos opilhões. E, ademais, a expedição que temos organizado, a mim me interessava muito, porque eu já he trabalhado com alguns colegas brasileiros nas questões de como estas especies de climas tropicales han colonizado as zonas mais templadas. Mas não he feito muito trabalho de campo nesta zona, eu he trabalhado nesses animais, temos trabalhado na genética, mas tenho muito poucas muestras, e eu não as visto muito, então, me interessava ir ao campo com Angelo, com seu estudante, para poder ver estas especies. E, ademais, enquanto estávamos no campo, pensando projetos de colaboración que podamos estabelecer entre nossas universidades para entender a colonização ou a diversificação destes exemplares na mata atlântica. E temos estado fotografiando, e, depois, coxendo muestras para genética molecular e para ver se algumas especies têm variabilidade, porque não sabemos se é variabilidade específica ou são diferentes especies que são muito parecidas. E essas são algumas das questões que queremos resolver e que estão relacionadas com a fragmentação da mata atlântica e com a heterogeneidade do ecossistema. Bem, professor Angelo, a vinda do professor Gonçalo Alquiza só aconteceu por conta do CAP Sprint, que é um programa de internacionalização, foca justamente nisso, nessa oportunidade de trazer grandes especialistas nas suas áreas para compartilhar o conhecimento aqui na universidade. Conta um pouco para a gente desse contexto, quem sabe até ajudar os programas de pós-graduação, a princípio são dois PPGs envolvidos nas pesquisas que envolvem a sistemática, toda a área da biologia comparada. É um projeto bem grande, um projeto nacional. Então, 36 instituições foram beneficiadas. O projeto, a UFPR, foi uma das contempladas, que é um projeto há muito tempo atrás, um cenário completamente diferente, antes da pandemia. Então, é um projeto que visava realmente o trânsito de pesquisadores, professores e estudantes para instituições diferentes, países, para ter essa troca ou fazer alguma análise que não poderia ser feita aqui, trazer conhecimento. e isso ficou parado durante um tempo, durante a pandemia. Então, esse projeto já era para ter acabado, ele foi prorrogado e vai se estender, então, até agora, 2024. Na verdade, não são só dois programas, porque os projetos são multidisciplinares, envolvem vários programas, mas os dois principais focados da área de biodiversidade e meio ambiente, que é, então, eu vou falar a sigla, porque o nome é longo, é mais fácil de a gente ter. Um é mais focado na evolução dos organismos, mais nessa área de sistemática, que é entender quem são os organismos, onde eles estão distribuídos e como eles estão relacionados, que é o RIEB. E o outro, ele vê os impactos da ação humana, da conservação da biodiversidade, do que nós estamos fazendo no planeta, justamente dessa fragmentação dos biomas, do local onde eles vivem, que é o RIEBIMA, então, tem mais essas relações ecológicas, eles envolvem cada um sete ou seis programas de pós-graduação diferentes. Então, lá no setor de ciências biológicas, tem o programa de pós-graduação em ecologia e conservação, o programa de pós-graduação em entomologia, pós-graduação em botânica, pós-graduação em genética, pós-graduação de zoologia, que todos eles estão envolvidos nesse grande projeto mesmo, que esperamos que seja prorrogado no próximo ano. Certo. Gonçalo, conta um pouco para a gente do seu trabalho como diretor lá no Museu de Zoologia Comparada em Harvard, porque o Ângelo falou muito em biodiversidade, e pensar ciências naturais, história natural, também diz respeito ao conhecimento da biodiversidade e da preservação dela. Como é que você entende que os museus, no caso de história natural, podem atuar nesse sentido? Sim, os museus de história natural são instituições muito importantes para preservar informação sobre a distribuição dos organismos através do tempo. Nossas coleções são não tão antigos como as de alguns museus europeus, mas têm até 150 anos, e, portanto, são registros dos organismos que vivem em diferentes lugares através do tempo. Por muitos anos, os museus se consideraram como uma coisa antiga, que não interessa, porque a gente utiliza a genética e utiliza outras técnicas mais novedosas, e os museus estão um pouco apartados. E, hoje em dia, nos estamos dando conta que os museus contêm muita informação sobre biodiversidade antiga, que nos permitem ver como as especies han cambiado suas distribuições através do tempo, e, ademais, com toda a revolução genómica de hoje em dia, nos permitem também extraer informação genética de poblações de hace 50 anos, de hace 100 anos, de hace 150 anos, incluso fazer comparacións através do tempo com as mesmas especies. Isso é um aspecto muito importante. Nós estamos promocionando agora as criocoleções, coleções criogênicas para preservar o ADN ou a informação genética dos exemplares recentes que conectamos agora, mas também estamos cogendo os exemplares mais importantes de hace tempo, os exemplares que se utilizaron para describir especies, um fragmento dos exemplares e colocá-los na criocoleção, para que a sua DNA não siga degradando, porque um exemplar que está em uma estanteria, ou com alcohol, se vai degradando com o tempo, o que estamos tentando é parar a degradação do ADN dos exemplares mais importantes do museu, e, ademais, nos gostaria que outros museus tomen essa iniciativa também. Então, temos dados de biodiversidade, de distribuição e dados genéticos. E queda outra questão muito importante hoje em dia nos nossos museus, e é o aspecto da colonização, as práticas colonialistas dos museus que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, e como resolver essa questão? Por exemplo, em Brasil, nós temos exemplares no Museu de Zoologia Comparada das primeiras expedições a Brasil. Exemplares tipo de especies brasileiras, especies em muitos lugares, estão em museus que não estão no país de origem. E como vamos a resolver essas questões? Também temos museus com muita tradição, com muitos cuidados, com muito personal para manter essas coleções, para que não se degradem, todos sabemos os accidentes que han ocorrido recentemente no Brasil. Então, muita essa biologia está conservada em outros museus por questões históricas. Eu acho que para o futuro será muito importante dividir coleções, que haja coleções em diferentes instituições, é uma prática que se tenta promover, mas a que eu quero resolver é a de permitir aos investigadores brasileiros ou de qualquer outro lugar do mundo facilitar seu viaje a visitar nossas coleções, para que puedan estudiar os exemplares brasileiros com as condições. E nós temos becas no Museu de Zoologia Comparada de Harvard para, precisamente, pagar aos investigadores que querem ir a estudiar nossas coleções, nós vamos a pagar esses gastos. temos que pedir uma beca pequena, mas eu acho que essas práticas também têm que generalizarse a mais museus. Poderia haver a discussão de repatriar todos os exemplares aos países de origem, mas, então, os museus desapareceriam, porque há muito pouca diversidade ali. Mas, eu acho que tem que buscar um compromisso, digitalizar, ter os exemplares disponíveis online, que nós já temos tudo digitalizado para que todo o mundo possa ver o que temos, a distribuição desses exemplares, tentar obter imagens e, depois, facilitar a investigação e os intercâmbios culturales, evidentemente. Isso é muito importante, ainda falando em biodiversidade, a gente escuta por aí, às vezes, casos de espécies invasoras, por conta do desequilíbrio climático, que, muitas vezes, tem espécies que não são de uma determinada região que acabam invadindo mesmo um habitat que não é natural. Então, o conhecimento da biodiversidade e também da nossa ancestralidade também pode ajudar nesse trabalho de preservação e de conhecimento. Então, é importantíssimo isso. Até na expedição, nós vimos muitas plantas exóticas que mudam a paisagem, pouquíssimos animais acabam se utilizando dessa vegetação para se alimentar, viver, construir seus ninhos. Isso, então, reduz a biodiversidade. A biodiversidade é a qualidade de vida. Não há mais o que dizer sobre isso. Então, preservar ou conservar a biodiversidade é fazer com que nossa vida seja uma vida melhor e que seja possível viver nesse planeta por uns próximos anos. E isso tudo a gente consegue através dessa obtenção dos dados, dos análises dos dados. Esse é o primeiro lugar que vai ser armazenado esses dados, como o Gonçalo falou, é nos museus. Nos museus, você consegue extrair uma série de informações de valor dos acidentes. Então, existem os museus que, pelo menos, eles mantêm as amostras nos seus acervos e você consegue reconhecer pelo menos que aquelas espécies ocorrem naqueles devidos lugares, apesar de serem áreas extremamente degradadas ou que se transformaram em shopping centers. Você consegue saber que aquela população ocorria naquela dada área, pelo menos com aquela amostra no museu. No Brasil, tem alguns projetos importantes em termos de repatriação da nossa biodiversidade. É importante, eu falei sobre as nações, mas é claro que a biodiversidade é patrimônio das nações que as detêm essa biodiversidade. A biodiversidade brasileira é patrimônio do Brasil, a biodiversidade é patrimônio da Espanha, a biodiversidade japonesa é patrimônio do Japão. Então, tem algumas iniciativas que tentam obter esses dados, que é o Refauna e a Reflora, que justamente viabiliza a visita a grandes museus para digitalizar os dados, estudar esse material e trazer essa informação para o país de origem dessa biodiversidade. Então, isso é bem relevante a digitalização dos dados, como mencionado aqui pelo Gonzalo. Os museus, Gonçalo, são um espaço de memória onde a própria biodiversidade pode ganhar consciência, conhecimento e também como uma ferramenta de proteção. do mundo. Sim, exatamente, porque é uma forma de manter toda a biodiversidade através do tempo e de zonas, como dizia o professor Angelo, que han desaparecido porque se han construído uma presa ou se han construído um shopping center e os museus têm essa memória, mas, mas, têm a vantagem de poder almacenar exemplares ou ter exemplares de muitas zonas do mundo para poder fazer projetos como o que mencionado de la fragmentação dos continentes, mas, mas, isso involucra muitos países. Então, se cada museu se hubiera restringido somente à biodiversidade desse país, não poderíamos fazer estudos globales e, depois, muitas especies que não estão únicamente em um país, que têm distribuição em múltiplos países. se queremos entender a evolução de todos esses grupos que têm distribuções que cruzam as fronteras, se tem que fazer com colaborações, se tem que fazer de alguma outra maneira. A ciência, tudo o que temos que promover, a ciência a cada um do nosso país, a ciência é colaborativa, o ha sido sempre e o será sempre. Você estava dando o exemplo da Pangeia, como é que funciona depois, digamos assim, que a Terra é aquele bloco macio único e que depois ela foi se separando e a vida também foi se diversificando. depois disso. Como é que isso se deu? Como é que isso funcionou? Isso é uma das explicações de alguns organismos que ocorrem, por exemplo, no continente africano, serem mais próximos, em parentesco evolutivo, relação filogenética, com organismos que ocorrem, espécies que ocorrem na América do Sul. Então, são organismos que não cruzariam uma barreira como o oceano e a hipótese, a explicação mais lógica é que esses continentes em algum momento estavam conectados. Então, o ancestral dessas linhais evolutivas dessas populações, dessas espécies que nós vemos hoje, ela era distribuída nessa grande massa de terra que então evoluiu, deixou seus descendentes no que nós estamos vendo dessas espécies viventes. Então, uma maneira de estudar isso são linhagens muito antigas, de centenas de milhões de anos, existem as espécies viventes, as espécies do nosso dia a dia, mas a origem dessas linhais remete a essa história do planeta, a história geológica mesmo, da divisão, da fragmentação dessas massas de terra e também a união de massas de terra ao longo do tempo. E a gente pode obter informações dessa história através dos organismos também. há 120 milhões de anos África, Índia, Austrália, Nova Zelanda e Antártica. E há uns 180 milhões de anos o continente começou a separar. Primeiro, se fragmentou entre o que era a Gondwana occidental e a Gondwana del Este e a partir de aí se começou a fragmentar. A Antártica se separou, Sudamérica e África se separaram, a Austrália e a Índia se separaram e depois a Índia se foi para o norte e rápido, 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 cuestión de muito poucos milhões de anos, até que colisionou com o Sudeste Asiático e seguiu empujando e aí subieron os Himalaias. Então, todas essas histórias quedam reflexadas nos organismos, nos animais, nas plantas que vivem nesses continentes. E se estudiamos animais muito antigos podemos reconstruir muitas dessas histórias de evolução. Sim, descobrir a nossa ancestralidade, a gente volta para o início da nossa conversa. A árvore genealógica cada vez mais completa e mais robusta. E, además, o árvore genealógico não se pode separar da história da evolução do planeta. Então, a geologia e a evolução vão conectados. Essa edição especial do Plural fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer aos professores Gonçalo Riribe e Ângelo Parísio Pinto pela conversa de hoje. Acompanhe a UFPR TV em nossas redes sociais no YouTube, Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí Acompanhe a UFPR TV